Oi pessoal estamos aqui no campo novo do parecido né Mato Grosso mas veio visitar a família da minha esposa graças a Deus vai enviar boa tranquila viu olha pessoal olha aqui ó tá bonita aqui olha tá vendo ó que lindo aqui ó isso aqui é tudo alface novo isso aqui tá sem plantar né vai ser plantado ainda olha cada alface bonita aqui ó já tá um pouco pequeno mas é bem lindo mesmo aqui viu olha que horta bonita né a maravilha de Jesus ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui é o priminho da Daphne ó é filho do meu cunhado é sobrinho da minha esposa que é o Gabriel E aí 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 e aqui é o primo da minha esposa está aqui a minha sogra só ó e a Gabriel e a minha esposa o rapaz Olha a Daphne como está aqui Toda encherida aqui Olha a Daphne Olha a outra A bebezinha também aqui Cresceu bastante já Essa aqui é a Maria Não é Maria? Dá tchau Dá tchau Maria Vai Maria Dá tchau Maria Dá tchau Manda beijo Pra quem Maria? Manda beijo Manda sim Manda você lá Não pra lá Vai manda beijo É ó Ó Gabriel Vai Gabriel Eita Ai tia Cabeça Cabeça Aqui pessoal Cinco reais aqui Essa unidade Esse monte Esse volume De alface Agora vamos pra casa Agora Aqui pessoal Final de domingo Vamos aqui na Galinha Sobra Aqui é Tempo de verão Muito quente Aqui tá azul Só que agora Daqui a pouco Começa o inverno Aqui né Que aqui é o contrário Daí do Nordeste Aqui quando começa o inverno Aí No Nordeste Aqui começa o verão E quando aqui Começa o inverno Começa o verão No Nordeste Eu morei nove anos Aqui ó Nesse bairro Aqui né Nessa cidade Nove anos Com minha esposa Aqui Depois nós Fomos embora No Nordeste Hoje nós moramos no cinto Esse aqui é o primim dela Sobrinho da minha esposa Isso aqui não tem jeito não Isso aqui é Vê de encomenda Isso aqui Isso aqui não para quieto não Tu vai ver o que? Bora Aqui pessoal Tô indo no mercado Agora Comprar umas Frutas né Legumes Pra Pra dar Tá bastante quente aqui Vê de encomenda A CIDADE NO BRASIL 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 O Reino A CIDADE NO BRASIL Olá Olá Tem o pé de mamão Aqui é coentro, né? E aqui é Aqui é alface Isso aqui, ó Alface novinha aqui ainda, né? Aqui é um pé de panacayana Aqui em cima é a caixa d'água Então é isso aí, pessoal Foi um vidinho rápido, né? Espero que gostem do vídeo Você que não é inscrito, se inscreva, compartilha, comenta Deixa o like, ativa o sininho E você que já é inscrito Continuando te seguindo aí, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser